Ai, ai, eu sou o Pepe Venom e eu tô destruindo a cidade inteira com meus poderes, olhos, pulmões, pâncreas, tantas delícias em tão pouco tempo. Eu sou malvado, mas hoje eu queria uma namorada pra eu poder beijar e assim ficar muito mais poderoso e evoluir. Ei, seus otários, toma! Eu vou destruir absolutamente tudo que tem nessa cidade e vou acabar fugindo... Ai, que desculpe! Eu vou te matar! Vilão! Vilão! Toma, Vilão! Toma, Vilão! Toma! 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 Cala a boca, maluca! Eu sou o Pepe Venom! Eu sou o Pepe Venom! Eu sou o Pepe Venom! Sai daqui, maluquinha! Eu não quero falar contigo, não! Nossa Senhora! Tem um carro muito maneiro! Eu vou roubar esse negócio! Mal educado! Mal educado! Vai agarrar o que eu te salvou, tá aqui! Eu vou te matar, atropelada! Volta aqui! Ah, quero ver você me encontrar! Toma! Toma! Não faça isso! Volta aqui! Eu sou o Pepe Venom! Eu tenho o poder de cuspir fogo pela boca! Volta aqui! Volta aqui, bebê! Eu tenho uma missão pra você! Quem é? Fala, maluquinha! O que você quer? Ah, você vai me dar... Eu vou te dar um beijinho se você quiser roubar um pão! É o quê? Vamos roubar o capitão! Tentou de pagar um beijo de você! Não, não, não! É bem aí! Cuidado, bebê, porque tem policiais! Tem nada! Vamos roubar essa pleura! Todo mundo, mão pro alto! Vai lá! Vai lá no cofre lá atrás! Toma! Toma! Toma aqui, barco! Aqui, ó! Ai, o cofre não abre! O cofre não abre! Rouba! Rouba a arma, bebê! Roubou, roubou! Roubou, 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 roubou! Vamos embora, vamos embora! Agora eu preciso de um beijinho! Vai, 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 vai! Você vai ser? Calma, calma! Eu vou te dar um beijinho e vai aqui, ó! Antes que a polícia venha! Antes que a polícia venha! Vem aqui, ó! Vai! Na bochecha! Na bochecha! Caramba! Eles estão se beijando! Uou! Venom! X-Venom! Uou! Nós se transformamos em Venom! E X-Venom no docinho de coco! Nossa, você me transformou numa garota muito má! Aqui, você vilão, mulher! Agora, podemos acabar com todos e olhar com... Fogo! Vamos acabar com a cidade, amorzinho! Vamos destruir todos! Toma! Ha, 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 ha! Olhos, pulmões, pâncreas, tantas delícias ele tomou com o tempo! Eu vou arrancar cabeças e me empilhar com bolinhas de futebol! Vamos roubar um carro, minha linda! X-Venom! Tem que ser um carro bonito! Tem que ser um carro bonito, tipo aquele ali! Toma! Mas, como que você vai roubar carro se você está explodindo? É verdade! Vamos roubar este! Venha! Uou! Entra dentro da minha lata, velha! Vai, vai! Nossa! Este carro é muito poderoso e recorre muito! Aaaaaaah! Olha o que você fez, seu otário! Eu vou embora daqui sozinha sem você! Vai, 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 não! Nossa! Ela tem poder de voar com um carro mais que doideira! Tá beleza! Mas agora eu acho que o ideal seria eu assombrar as pessoas! Hein! Deixa eu me meter, graças a minha moibuda fumar aqui! Sai daí, bicho feio! Eu vou te matar então! Tome! Verde! Hã? Não acerto! Toma! Toma! Toma, chute! Quer saber? Toma aqui! Toma! Otário! Aaaaaaah! Olha o que aconteceu! Sua maluca! O que está fazendo aqui, Chivellon? Eu tinha que sentir saudade, meu amor! Ai! Eu também senti saudade! Agora olha só! Se nós evoluímos pra esse Véllons superpoderosos, imagina se a gente der um beijinho! Ah, peraí, 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 é um otário, não! Vai! Sabe uma coisa, linda? É melhor a gente fugir porque a polícia está vindo! Eu acho melhor antes da polícia chegar a gente dar mais um beijo pra evoluir de novo! 3, 2, 1, e... Muaaaaah! Uou! Olha só, minha linda! Eu me transformei no Anti-Venom! Ha! E agora os poderes estão melhores do que nunca! Sai do carro! Aaaaaah! 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 Ai, ai, ai! Nossa! Eu sou muito poderoso! Eu sou o Anti-Venom! A última evolução mais poderosa de Thomas! Eu roubo o carro de polícia e eu posso acabar com todos vocês com paz de mágica! Toma! Aaaaaah! 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 Ai, minha tropa é louva, não! Aaaaaah! Toma! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Todos vocês vão virar uma pilha de cabeças! Aaaaaah! Olha só, polícia! Chega aqui! Eu vou arrancar suas pernas, sua cabeça e seus braços! Você vai virar uma tola de madeira! No esgoto! Toma! Toma, gente! Pronto! Lixo! Aaaaaah! Agora vem aqui, meu doce de coco! Bora dar fuga e vivermos felizes para sempre! Aaaaaah! Galera, espero que tenham curtido o vídeo! Se gostaram, deixem o like e conferem o canal da Shivello, que é o You and Die Games! Valeu! É o primeiro link da descrição! Até a próxima e fui!